Tudo bem com o senhor? Tudo bem, como vai? Estamos aí, cara. Estamos aí, animados, animado pra mais um papinho. Quer gravar uma chamada agora em vídeo pra gente colocar nas redes sociais? Aí você posta e eu posto também. Pode ser. O que a gente fala? Vamos falar, né, que a gente vai falar sobre o livro e tal. Tu me pergunta, né, pô, pra que que esse livro aí, por que que esse livro é importante hoje em dia? Por que que a gente tá trazendo esse cara? Vamos pegar aqui, ó. Quer ver uma coisa? Pegar aqui o... Eu só que, pra apontar no Instagram, que a gente tem mais seguidores, não vai dar, porque tá na... Tá na vertical, precisa ser na horizontal o vídeo. Mas eu vejo aqui. Eu acho que... É... Vamos ver como é que fica. Então, peraí. Só um minuto. Deixa eu botar ele aqui, ó. Pega a data dele aqui. Então, vamos lá. Você pode me perguntar e eu te dizer. Mas é... É um minuto, hein? Um minuto. Não, tudo certo. Um minuto. É um minuto só. Uma coisa chamada rápida. Beleza? Beleza. Deixa eu só dar aqui a view pra... Speaker... 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 Tá. Alô? Alô? Oi. Tá. Vou começar, então. Vamos lá. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu estou aqui com o Carlos Nepomuceno. E a gente tá gravando o episódio da semana que vem do Resumo Cast, que vai sair na segunda-feira pela manhã, sobre um livro de um filósofo cientista, físico, Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas. Depô, fala um pouco sobre esse livro. Esse livrinho aqui, olha aí, galera. Esse livrinho aqui é importante e a gente vai falar sobre isso para entender o digital. Thomas Kuhn fala da ideia de anomalia. Nós estamos vivendo uma anomalia. Usar o diagnóstico dele para a gente entender por que a gente não entende o digital é bastante legal e é o que a gente vai falar agora no episódio que a gente vai gravar. Legal. Então, espero vocês segunda-feira pela manhã no aplicativo do Resumo Cast para escutar mais essa grande obra com o Nepô. Valeu? Um abraço. Beleza? Acho que ficou bom, vai ficar legal. Nepô, quer tirar uma foto para as redes? Vamos. deixa eu fechar aqui esse WhatsApp aqui. Vou trazer isso aqui para cá. Vou dar uma foto aqui. Ah, tirei do maquiar. Olha como ficou. Está ótimo. Eu te mando. Está me manda que eu vou também divulgar. Meio de lado, mas acho que está bom. fez um guio. Deixa eu tirar outra aqui. Beleza. Está, ficou bem legal essa. Vou ver. Está. Nepô, então a gente desliga o vídeo para ficar melhor o áudio. Tudo bem. Pode ser? Pode ser. Então, está. Legal o livro. Acho que tem vários ganchos aí que a gente pode fazer para trazer para assuntos bem relevantes. Tu gostou? Achei. Sim, eu sei. Eu sei. Acho que é um... Como você falou, se a gente abordar, fizer essa abordagem aí na forma de uma sequência, no futuro a gente pode falar para as pessoas. Escuta primeiro o episódio do Levi, depois esse, depois o teu livro. Não, a sugestão seria começar com o Thomas Kuhn, passar para o Levi e depois o Depô. Essa é a sequência. Tá. Então tá. Então, depois, podemos começar a primeira pergunta. Fala aqui um pouco quem é o autor, o Thomas Kuhn. Bom, primeiro gostar de agradecer mais uma oportunidade de estar aqui falando para essa plateia maravilhosa. É uma comunidade que eu tenho maior relação, muita gente já conheço do pessoal e é ótimo falar aqui do Thomas Kuhn porque eu acho que o Thomas Kuhn ele é um primeiro, ele é um pesquisador, ele é americano, ele é... o período da vida dele é 22 a 96, morreu com 73 e o Thomas Kuhn é físico e o que acontece às vezes é o seguinte, às vezes você tem determinados livros que trazem uma mudança tão profunda na maneira de pensar que eles passam a ser marcantes. Então, o Thomas Kuhn ele olhou para a ciência e começou, depois de um período que ele estava na física e tal, ele falou, cara, deixa eu dar uma olhada como é que as pessoas estudam a ciência. E aí a galera estudava ciência assim, a ciência é uma espécie de um muro que você vai botando tijolinho, 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 tijolinho e na sequência era sempre um processo evolutivo. E o Thomas Kuhn falou, cara, não é assim que funciona não. A ciência, ela funciona, o conhecimento humano, ele vive revoluções em determinados momentos. E aí a partir dessa, digamos, percepção diferente que eu digo que as pessoas percebem absurdos teóricos, filosóficos, ele foi escrever o livro dele. Então o livro dele teve um impacto muito grande porque ele quebrou e talvez aí você vai dizer, ah, mas fulano já disse isso também, ciclano já disse isso também, mas ele é o cara que é assim, é o tipo youtuber da época que fez sucesso. É o cara que ou porque falou no momento certo ou porque falou do jeito certo e aí então ele introduziu essa discussão dizendo que a gente tinha que olhar o conhecimento humano não como uma sequência caminhando passo a passo mas rupturas, quebras e isso vai ser muito importante, Gustavo, para a galera que está aí empreendendo, para a galera que está estudando digital, para o pessoal que está dentro das organizações querendo fazer a tal da transformação digital, o livro do Thomas Kuhn é tipo assim, é uma espécie de soro na veia, o cara está lá no CTI, não sabe qual é o soro que vai tomar, está todo mundo lá, os médicos querendo saber o que vai ajudar, o Thomas Kuhn é o primeiro soro que ele tem que tomar. Legal, depois eu queria te perguntar se você consegue definir de uma forma simples e rápida o que é ciência, qual é a tua definição de ciência? Bom, aí a gente não está falando do Thomas Kuhn, está falando da minha definição, mas de qualquer maneira se a gente pegar a ciência, eu entendo ciência como a solução de problemas, tem uma linha de raciocínio que vai nessa direção, os pragmáticos americanos, depois a escola austríaca, quer dizer, a ciência é focada em problema, e tem uma galera que acha que ciência é o estudo da verdade, e aí a tendência desse pessoal virar religioso, de dogmático, etc, vai separando. Então, eu acho que o Thomas Kuhn, quando ele vai falar e vai apresentar os argumentos dele, eu acho que ele tende um pouco mais a essa ciência voltada a problemas. Então, ele vai colocar a questão que, conforme a gente vai caminhando, os fenômenos vão acontecendo, ou vem um maluco tipo Einstein, um maluco tipo Galileu, que diz assim, gente, não é por aqui, um Freud da vida, não é por aqui a brincadeira, é por ali. E aí, a partir do momento que chega esse cara, ele vai apresentar um outro paradigma, e ele vai conseguir resolver problemas que determinadas coisas as pessoas não conseguem resolver. Ah, não, isso aí eu não consigo responder direito, isso aí é um enigma, é um enigma, é um enigma. Aí vem o cara e fala, gente, tem aqui uma solução para esses enigmas. Aí você tem o que ele chama de revolução. Aí você tem um momento de revolução e aí você entra em outra etapa, em um novo paradigma. Legal. Pô, vamos quebrar então esse ciclo que envolve a explicação do pré-paradigma, do paradigma, aí depois tem a ciência, depois vem as revoluções, é tudo um ciclo, né? Mas vamos quebrar em partes, daí eu consigo colocar em blocos menores e essas partes teriam explicando cada um dos estados. Ok, ok. E aí depois a gente entra e fala sobre se revolução é uma coisa boa ou ruim e fala sobre o que realmente está acontecendo, qual é a revolução que a gente está falando a respeito. Tá bom. Pode ser? Então começa aí falando o que é, como é que se forma um paradigma, onde é que surge, todo esse ciclo aí que ele descreve. Bom, a ideia do paradigma é o seguinte, você tem, o paradigma começa, e isso aí é a minha interpretação de Kuhn, é isso que eu estou fazendo aqui, eu estou interpretando o que Kuhn disse do meu jeito, e aí se alguém disser aqui para falar desse livro vai falar de maneira diferente, então não é, o livro é isso, o livro é aquilo que eu estou interpretando o livro. Então, o paradigma ele começa num determinado ambiente em que você tem problemas e vem alguém com uma visão filosófica, teórica, diferente. E aqui o pessoal fala, cara, isso aí tem tudo a ver. E aí então, a partir dali o cara começa todo um processo, tipo Darwin, ó, a humanidade não vem de Adão e Eva, a humanidade vem da evolução. Aí a galera, cara, isso tem tudo a ver. aí você cria um novo ramo de pensamento, uma escola evolucionista e a partir dali tudo começa praticamente do zero. Uma série de coisas são descartadas, uma série de coisas são revistas e aí você começa. Então, o Kuhn foi percebendo que você tem escolas, você tem ambientes, pessoas que discutem a partir de uma determinada premissa. Então, esses paradigmas começam com essas premissas, essas premissas vão gerar pesquisas e as pessoas vão para o campo. Então, tudo está mais ou menos baseado naquela premissa inicial. Aí aquilo vai andando, vai andando, vai andando. Chega um determinado momento que as premissas iniciais começam a mostrar que tem problema. E aí você vai ter que rever as premissas iniciais. Essas premissas iniciais é o que ele chama de paradigma. O paradigma é montado. Tem assim uma espécie de premissa inicial e depois você tem o desenvolvimento das pesquisas a partir dessa premissa inicial. Aí chega um determinado momento que a galera fala, cara, não estou conseguindo resolver, não estou conseguindo resolver. Aí alguém diz, cara, o problema são as premissas. A gente tem que rever as premissas. E aí então vem alguém e diz, peraí, vamos fazer uma nova premissa. É uma visão filosófica diferente, uma visão teórica diferente. E aí você constrói uma nova etapa e aí você faz uma revolução. Você não faz uma evolução, você faz uma revolução. E por que as sociedades, os seres humanos, eles entram nesse ciclo de conviver muito tempo com paradigmas que ninguém questiona? É tipo aquela história do sapo que vai aumentando a temperatura da água e ele não percebe até que ele começa a ferver? Não, porque olha só, Gustavo, aí vem uma ideia da nossa espécie, que a gente falou isso no episódio do Cybercultura e falamos isso no meu episódio da Administração 3.0. A nossa espécie é uma espécie que cresce demograficamente, isso aí já é a nossa visão. Então, o paradigma, os problemas que nós tínhamos com um bilhão de habitantes são diferentes dos dois bilhões, diferentes dos quatro e diferentes dos sete. Cada situação dessa é uma situação diferente. isso espalhado em todos os lugares. Além disso, você tem mudanças, que aí não tem a ver só com a espécie, você tem mudanças planetárias. Você tem com mais gente ou com menos gente ou com a evolução de determinadas espécies, com a morte de outras espécies, com o surgimento de determinadas mutações, dos vírus, das epidemias, etc. e tal. Então, a vida é um processo. Então, coisas que a gente eram válidas num determinado contexto, já não são mais válidas num outro contexto. Além disso, existem coisas interessantes que é o seguinte, você vê o Hubble, jogaram lá pra cima o telescópio. Então, antigamente, os telescópios eram todos na Terra. Aí você jogou lá o telescópio pra cima. Aí o cara consegue ver muito mais longe. Aí começa a ver que são bilhões de galáxias, não é uma galáxia ou duas, são bilhões de galáxias. Então, você tem uma dimensão gigantesca com a mudança da tecnologia. A mesma coisa o microscópio. Quando inventaram o microscópio, os caras começaram a ver que numa gota d'água, e aqui no Rio tem a Fundação Fiocruz e tem uma visita lá que você faz, que você tem acesso ao microscópio eletrônico. O cara bota uma gota de chuva lá, tu vê um mundo acontecendo na gota de chuva, coisa que a gente não consegue enxergar. Então, você tem também as tecnologias, é o raio-x, é a ultrassonografia. Teve um documentário que o cara fez de ultrassonografia, que o cara, eles foram lá ultrassonografar lá os cérebros dos serial killers para ver se existia alguma coisa anatômica ali que pudesse identificar um serial killer e chegar a determinadas conclusões só possíveis por causa da ultrassonografia. Além disso, você tem o acúmulo da pesquisa. você tem fulano disse isso, ciclano disse aquilo, ciclano disse aquilo outro, e aquilo vai acumulando até que naquele acúmulo alguma coisa chega a ser a conclusão. E também tem os malucos. É o cérebro diferenciado, um cara tipo Einstein, que consegue juntar cinco coisas que ninguém conseguiu juntar. É tipo um computador, um supercomputador que vem para resolver aquele problema. problema. Então, são vários fatores que mostram que, e aí eu faço essa aula para os meus alunos e falo sempre para eles o seguinte, quando a gente faz esse debate sobre realidade, não realidade, etc. Eu digo assim, e todo mundo aqui, todos os ouvintes vão concordar comigo, que é o seguinte, independente se a realidade existe ou não, que aí é um debate esotérico, para o ser humano a realidade nunca será atingida. Por quê? A realidade para a nossa espécie sempre terá uma visão, uma versão da realidade histórica a partir dos pesquisadores que nós temos até aqui, das tecnologias que nós temos até aqui e do processo dos fenômenos estudados. A gente não pode imaginar que tipo de epidemia vai vir na frente, a gente não pode imaginar que de repente desse um disco voador aqui, completamente diferente, a gente não pode imaginar que com 7 bilhões aparece um tipo de, sei lá, zumbis, aparece aí a criação de zumbis na sociedade, quer dizer, então a gente não pode imaginar que a gente consegue ter o acesso total à realidade, a gente tem uma visão parcial da realidade, é um processo em que determinados momentos a gente tem paradigmas que são válidos e que funcionam que resolve os problemas, mas os problemas mudam e aí a maneira de olhar os problemas, as tecnologias e aí a gente tem que mudar e aí vem o que o Kuhn chama de anomalia, o que a gente tem hoje não funciona mais e aí a gente vai ter que rever o processo. certo, mas ele diz também que nem toda anomalia ela é ela é prejudicial e na verdade ocorrem algumas anomalias aleatórias porque elas acontecem quando a anomalia persiste ela se transforma em uma revolução, é isso? Como é que como é que funciona funcionam as revoluções, né, pô? As revoluções são boas ou são uma coisa ruim? Não, o que eu acho interessante nesse processo é o seguinte, eu entendo a ciência, eu separo sempre isso, ciência é o estudo dos problemas, quem quer saber da verdade são as religiões e tem muitos cientistas que na minha opinião, na minha humilde opinião, é muito mais religioso do que cientista, né, então, os problemas você consegue aferir o que você está falando, melhorou ou piorou a situação daquele problema para as pessoas que vivem aquele problema, ponto, essa é a referência, né, então, quando a gente tem uma anomalia é o que? E aí a gente está vivendo isso no digital claramente para juntar com o que a gente está vivendo hoje, as organizações tradicionais não conseguem competir no novo mercado, isso é o que? É o exemplo claro de uma anomalia, por que que há uma anomalia aí? Há uma anomalia porque o paradigma que nós tínhamos em relação à história, à sociedade, né, ao que que é o ambiente administrativo, né, tudo que a gente, o que que é o ser humano, esses paradigmas não são mais os melhores, eles estão, eles perderam a validade, por quê? Porque as pessoas não conseguiram prever o digital, não conseguem imaginar o que vai acontecer, não conseguem se posicionar em relação ao digital, então, aí a gente tem uma anomalia, essa anomalia precisa de uma revolução, quando o Kuhn fala de revolução, ele está falando de uma revolução da mente, é isso, basicamente é isso, o que ele está dizendo é uma revolução da mente, a gente precisa desconhecer as antigas, os antigos paradigmas, conhecer novos paradigmas mais eficazes, e usar esses novos paradigmas mais eficazes para resolver os problemas que estão diante de nós, só que a gente está, e essa é a grande crise, e é por isso que o Kuhn está aqui sendo trazido de volta, a grande crise que a gente tem no mercado hoje, é que as pessoas estão querendo entender o digital com os velhos paradigmas, tem até uma frase aí famosa, que circula, que é, você quer ir para novos lugares com os velhos mapas, uma coisa mais ou menos assim, então, não adianta você querer entender, então, a revolução, Gustavo, é uma revolução do paradigma, e aí a gente tem que ser assim, quais são os paradigmas que ficaram obsoletos, que a gente tem que descartar, e quais são os paradigmas que hoje são válidos para entender e agir nesse mundo digital, que vale para empreendedores, que vale para entre empreendedores e para empreendedores. Mas você acha que a gente precisa segmentar esse problema para diferentes realidades e diferentes tipos de empreendedores, empresas, organizações, porque tem as grandes organizações que tem ali, elas estão focadas no gerenciamento de uma estrutura que já está acontecendo daquele jeito há muito tempo, e aí algumas delas entram nesse dilema de mudar ou não mudar, começam a ficar com medo de, por exemplo, startups, que se você vai para a startup, a realidade lá dentro é completamente diferente, as prioridades não é gerenciar, eles não gerenciam nada que já foi construído, mas sim tentam desconstruir, inventar e criar. Aí também tem o intraempreendedor que tenta empreender dentro de uma organização grande, ele já tem uma outra realidade também, tem o pequeno, um franqueado, enfim, que está criando ali não uma startup, mas um negócio de menor porte, tem muita diferença, nessas realidades e como é que essa revolução se encaixa em cada uma dessas realidades, qual é o preço que se paga em cada uma dessas realidades por não entender essa revolução que está acontecendo. Bom, olha só. Está muito confuso. Não, está legal, olha só, então vamos pegar o seguinte, existe, quando a gente fala de futurismo, e eu me coloco aí como um estudioso do futurismo, porque antigamente a gente não precisava de futurismo, porque a gente caminhava, digamos assim, um futuro certo, incremental, e as pessoas faziam no final do ano o seu planejamento estratégico, porque sabia mais ou menos como é que o mercado estava caminhando, e já sabia o que mudava no mercado. Hoje nós não temos isso, nós temos hoje um cenário de incerteza, e isso demanda futurismo, o futurismo, e esse livro aqui do Thomas Kuhn, é o livro Ferramenta Básica do Futurista, para poder entender. Então, olha só, uma visão geral do que está acontecendo, um paradigma novo para entender o que está acontecendo, serve para qualquer pessoa, para pessoas, para profissionais, para empreendedores, para estrategistas, e para futuristas. Então, saber o que está acontecendo, porque você tem filho, tem que botar na escola, você tem que tomar decisões profissionais, o cara te oferece um emprego, esse emprego é melhor do que o seu, você deve aceitar, mesmo ganhando menos, porque tem perspectiva de crescimento, para onde você vai? Você quer abrir uma startup, vai abrir uma startup para quê? Para oferecer produtos para a TV Globo, para o Netflix ou para o YouTube? Qual é o cenário provável no médio prazo? Quem que vai bombar nessa história? Quem que vai tender a crescer mais? Então, você tem que ter. Então, essa base, de uma visão mais consistente do futuro, interessa a todo mundo. Só que existem situações mais graves que eu poderia dizer, CTI, o cara que está no CTI, o cara que está no quarto e o cara que está, digamos, quase saindo do hospital. O cara que está no CTI hoje é o pessoal das organizações tradicionais, esse intraempreendedor. Por que ele está lá? Ele está lá com os paradigmas, com o legado. Uma vez eu fui fazer um workshop e falei, olha, aqui vocês têm que fazer o berizar isso, o berizar aquilo, o berizar aquilo outro. Aí o cara virou para mim e falou assim, não, Nepo, isso não tem a ver com a nossa filosofia. E é exatamente aonde, quando ele falou isso para mim, que nesse momento está o paradigma. O que ele disse? Eu não consigo... Nepo, Nepo, fala de novo o não, Nepo, porque quando você falou filosofia, cortou. o que ele falou, quando ele falou não, Nepo? Não, Nepo, isso não tem a ver com a nossa filosofia. E aí o que acontece? Naquele momento, ele estava dizendo para mim, eu não consigo abandonar o meu paradigma. Porque quando a gente fala de uberização, a gente fala de mudança de comando e controle. O Uber não controla os vídeos que estão dentro do YouTube, não controla os vídeos que estão dentro da plataforma. O Uber não controla os motoristas que vão entrar e como é que eles vão ser avaliados. Ele transfere isso para o consumidor e para o cidadão. Então é um paradigma completamente diferente. Então as organizações tradicionais, elas têm compromisso, têm um legado, têm clientes que trabalham dentro desse paradigma. E aí elas estão com muito mais dificuldade, estão no CTI, porque elas precisam abandonar esse paradigma, que inclusive continua dando dinheiro para poder entender o novo. Então eles estão no CTI. Então eles estão vivendo o que o Kuhn chama de ciência normal, mercado normal, incremental. Vamos olhar os fatos para entender o que está acontecendo, vamos conversar com as pessoas para entender o que está acontecendo, vamos olhar para as pessoas do status quo, vamos pegar os autores que fazem palestras mimimi, para entender o que está acontecendo. Então esses caras estão no CTI. O cara que está fora do CTI, que é o cara da startup, que já está na uberização, digamos assim, esse cara, ele não tem um legado. Então ele já está mais na reengenharia, o Uber já passou de certa forma, e o YouTube já passou pela etapa, já está praticando um outro modelo, e aí esses caras têm mais facilidade. mas o fato de fazer a reengenharia não significa que ele está entendendo o contexto geral. Então, por exemplo, nós estamos enxergando na nossa escola que a uberização está passando pela primeira fase, que é a mais centralizada. Vai aparecer aí, essa é a nossa aposta, mais adiante, a uberização 2.0, que vai descentralizar o Uber, porque você vê, todo mundo avalia todo mundo no Uber, menos o Uber, o Uber não é avaliado. Todo mundo avalia todo mundo no YouTube, mas o YouTube não é avaliado. Então a gente imagina que vai criar aí micro YouTubes, micro Ubers, através aí de uma cultura blockchain, em que a gente vai ter uma avaliação também das plataformas, que não serão únicas, serão várias. Então essa é a aposta que a gente está fazendo. Então essa aposta que a gente está fazendo é porque a gente está trabalhando com um novo paradigma. O cara que está apostando, por exemplo hoje, numa startup uberizada, ele não está conseguindo enxergar essa uberização 2.0, porque ela não existe. É uma projeção a partir de um novo paradigma. Então eu acho que a gente tem níveis diferentes sim, mas todas as pessoas têm que entender, e aí o livro do Kuhn é fundamental, que nós estamos vivendo hoje, nós estamos, a base do pensamento da sociedade moderna, da sociedade hoje, do mercado hoje, é o paradigma que eles chamam de obsoleto, que entrou em anomalia. Nós precisamos de um novo paradigma. Aí tem algumas ofertas no mercado, nós temos uma, tem outras pessoas com outras ofertas, e a pessoa tem que saber escolher qual é a que ela vai apostar para poder entender para frente. Mas a visão que tem que entender é, o paradigma atual está obsoleto na sua base, nas suas premissas. legal, agora em off, isso aí não precisa colocar, mas o que você acha da questão da avaliação das plataformas? Se o usuário ele não está satisfeito, ele não está recebendo valor em estar naquela plataforma, tanto por causa das conexões que ele não consegue fazer com outros usuários, enfim, ele não obtém o valor que ele busca, ou por causa da dificuldade que a plataforma apresenta, uma fricção, enfim, que tem ali na plataforma, sistema de pagamento, filtros, não está funcionando muito bem, se não está bom, ele sai, isso já é avaliação automaticamente, né? É, mas as opções são poucas, Gustavo, as opções são poucas, por exemplo, um motorista aqui no Rio, ele sai do Uber, vai para o 99, ou ele vai ali para o Easy Taxi Cabify, são três, imagina se ele tivesse 40, 50, problema é esse, que monopolizou, então, na minha avaliação, isso é uma etapa, essa etapa vai passar, porque existe uma demanda hoje também no YouTube, os caras que botam vídeos no YouTube estão insatisfeitos, eu estou insatisfeito, eu ganho pouco em relação aos vídeos, o YouTube só monetiza a partir de mil visualizações, mas ele bota anúncio no primeiro dia, então, de zero a mil ele ganha tudo sem me pagar nada, eu não concordo com isso, mas o que eu vou fazer, vou botar vídeo onde? Então, se eu conseguir ter uma plataforma... Aí tem um dilema, porque as plataformas, elas são, por si só, monopólios, não dá para a gente pensar num ecossistema onde existem várias plataformas competindo umas com as outras, porque uma pessoa, por exemplo, um taxista, ele vai ter uma conta em diferentes plataformas, aí o usuário, ele vai ter que fazer a sua procura em várias plataformas diferentes, e aí já distorce o conceito de ir para um único local, o conceito de conveniência, e achar tudo ali. Eu sei, faz sentido o que você está falando, mas... mas aí isso é um paradigma tecnológico, se tiver tecnologia para isso, e o que eu digo é o seguinte, então você vai olhar para a demanda, existe a demanda, o que as pessoas estão pensando agora e o que acham que vai acontecer, hoje não tem tecnologia para isso, mas é a aposta que eu estou fazendo, eu concordo contigo, hoje não tem, mas não vai ser isso que você está falando, vai ser transparente, eu... as minhas estrelas me pertencem, meu corpo, minhas estrelas, né, vai ser esse tipo de coisa, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas estrelas, então as minhas estrelas estão comigo, eu levo as minhas estrelas, e aí as plataformas, eu aporto, quando eu entro na plataforma eu aporto as minhas estrelas, então acho que vai ter um conceito de a minha reputação é minha, eu tenho várias plataformas, eu entro, vai ser transparente esse processo, né, é mais ou menos a mesma ideia do peer-to-peer, você não sabe onde é que está a música, você só sabe que existe um ecossistema que funciona daquele jeito, né, então eu não consigo ver ainda, aonde está essa tecnologia, mas eu estou falando para você, o meu paradigma aponta nessa direção, aí amanhã alguém vai dizer, é, não aconteceu, ok, mas eu acho que vai acontecer, porque eu acho que a tendência é a descentralização, e do jeito que está, não está funcionando bem, então existe uma forte demanda, se alguém conseguir desenvolver a plataforma, aquilo ali vai virar o ecossistema, que é um pouco como uma espécie de bitcoin das plataformas uberizadas, é isso um pouco. legal, e o que que o, o que que, os empreendedores aí que estamos escutando, diversos deles aí, que cada um está num estágio diferente do seu, a sua jornada aí, o que que, o que que ele pode fazer para, para entender melhor o que está acontecendo, além de escutar o resumo o cash e entrar no teu grupo? Não, então, o que eu digo, eu acho que a gente precisa fazer um bom diagnóstico, voltando aí o assunto, né, a gente precisa fazer um bom diagnóstico, qual é o diagnóstico hoje? Nós temos um diagnóstico e o Thomas Kuhn é o primeiro passo para esse diagnóstico, o mercado está vivendo uma crise que o Thomas Kuhn chama de mercado normal, o mercado normal chegou até aqui, com determinados paradigmas que ficaram obsoletos, ponto, então ele tem, é uma espécie assim de, ele é um cara que permite a gente fazer o diagnóstico usando as ferramentas dele, então o que que a gente está dizendo? O mundo veio caminhando, a gente foi aumentando a população, fez uma revolução de mídia e essa revolução de mídia não é conhecida pelos paradigmas atuais e aí a gente a partir daí tem uma obsolescência do paradigma, ok, o que que a gente faz nessas horas? A gente decreta que a gente está vivendo um mercado extraordinário, que a gente precisa ir para as bases conceituais, isso significa o que? Revisões filosóficas e teóricas, procura de pensadores que ajudem a entender esse mundo de maneira mais consistente, e aí a gente chama mercado extraordinário, a gente vai estudar coisas que a gente não está acostumado a estudar, vai rever os paradigmas, vai fazer novos paradigmas e vai escolher um paradigma que consiga analisar melhor, diagnosticar melhor, prognosticar melhor e ter metodologias melhores que funcionem, que é a ideia da ciência como problema. Ok. Feito isso, aí entra no nosso outro episódio que nós fizemos aqui, entra no episódio do cybercultura, por causa disso que eu escolhi e nós aqui da escola bimodal escolhemos os canadenses, os canadenses dizem, olha, isso que a gente está vivendo hoje é uma revolução de mídia, o ser humano é uma tecnoespécie, a gente, quando tem uma revolução de mídia, a gente tem novas eras civilizacionais, é o que diz o Pierre Lévy, e que a gente então está dando uma mudança profunda na sociedade. Esse é um novo paradigma que eu acho melhor. Aí a gente aqui, na quarta geração da escola canadense, a gente diz, cara, essa revolução de mídia vem por causa do aumento populacional, e quando vem esse aumento populacional, vem um novo modelo administrativo, que a gente está chamando de uberização, aí a gente dá um outro cenário, a gente consegue olhar para a história, a gente consegue explicar melhor, consegue diagnosticar melhor, e começa do zero a partir daí, voltamos à ciência normal, aí com esse novo paradigma a gente começa, bom, então o que uma organização tradicional tem que fazer? Cria duas áreas separadas, coloca lá o pessoal da gestão fazendo uma inovação incremental, e o pessoal da área de fora tentando pensar na uberização de maneira separada, desintoxicada do lado de dentro, são dois momentos, são dois modelos administrativos diferentes, a uberização tem um comando e controle, que é o do YouTube, do RBNB, etc., que vai ser, na minha avaliação, hegemônico e vai gerar mais valor para as organizações, empreendedores, etc., e o outro, é um outro modelo que está em obsolescência, que vai ter um tempo aí, que nem o Fusca, que nem o LP, mas aos poucos vai ficando periférico no mercado, o que vai bombar, o que vai ser locomotiva, é o novo comando e controle, no Netflix eu tenho 200 milhões de usuários, e no YouTube eu tenho 2,2 bilhões, então é óbvio que se eu consigo ter uma plataforma com 2,2 bilhões de usuários, que isso aí mais na frente vai ser a locomotiva, não que tem 200 milhões, ou que a TV Globo tem 20, então acho que é por aí que a gente vai começando a pensar o mercado de forma diferente, então qual é o diagnóstico do Thomas Kuhn, estamos vivendo hoje um mercado extraordinário, não adianta ficar analisando os dados, vendo lá o que vai acontecer ano que vem, discutindo em congresso, em palestra e tal, e ouvindo lá os caras que estão reforçando o paradigma atual, tem que parar tudo, pegar o novo paradigma, reestruturar, esse é o papel dos futuristas, o futurista ele é um cara que estuda filosofia, teoria, história, procura um Thomas Kuhn da vida para ajudar, procura um Pierre Lévy da vida, que ninguém fala deles nos congressos aí de transformação digital, empreendedorismo, você não vai ouvir falar de Thomas Kuhn, de Pierre Lévy, McLuhan, Harold Wines, nada disso, esses caras estão fora, mas são os caras que vão ajudar a gente a fazer um bom diagnóstico e fazer uma boa metodologia para continuar competindo. legal, e uma dúvida até que, uma dúvida pessoal que eu tive lendo o livro, eu percebi que ele fala muito que a ciência não é linear, como todo mundo acha que é, que vai construindo um tijolinho em cima do outro e ocorre em ciclos, ele fala em diversos momentos, mas esses ciclos, eles não fazem parte de uma linearidade mais macro, porque o ciclo, o que eu entendi que ele falou de ciclo, é uma falha completa, certo? Mas para se construir o conhecimento, é preciso que, isso eu vejo nas startups direto, é preciso que haja essas falhas, porque aí você já sabe qual o caminho que não funciona. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha só, eu... Oi, olha só, é... A gente tem que entender as suas... o ser humano em processo, dentro de uma nave chamada Terra. Então a gente está em processo. O que a gente quer nessa nave? Viver a melhor maneira possível. Viver hoje melhor do que ontem. Ponto. Então essa é a linha de raciocínio. E a ciência é o quê? A ciência e o conhecimento são ferramentas para que a gente viva melhor. As conjunturas mudam. Mas o que é permanente? O que é permanente é que as conjunturas mudam e que a gente tem que mudar. É isso que é permanente. É isso que o recado do Thomas Kuhn. Galera, nós vivemos num processo, esse processo, ele tem momentos em que a gente vai... Está normal, tem momentos que são extraordinários, e a gente está caminhando. Então, é... essa revolução é uma revolução necessária. Tanto que quando a gente vai aplicar a escola canadense para entender a história, a gente vai entender, e aí é uma visão, é o novo paradigma que a gente está trazendo, é o quê? O ser humano é uma tecnoespécie, cresce demograficamente, e é obrigado a fazer revoluções civilizacionais. Aí eu não estou falando de revoluções do conhecimento. Eu estou falando de revoluções do ambiente de comunicação e do ambiente de administrativo. Então, eu estou colocando o Thomas Kuhn e dizendo, olha, além das revoluções científicas, isso aí é o pessoal da escola canadense que diz, nós fazemos revoluções midiáticas. O que nós, aqui no Brasil, acrescentamos a essa escola? A gente diz, essas revoluções midiáticas, elas são provocadas pelo aumento demográfico e provocam mudanças administrativas necessárias para fazer um equilíbrio entre oferta e demanda, porque eu aumento a demanda, um bilhão de pessoas em 1800, três bilhões de pratos de comida. Tem uma complexidade aqui, produtiva. Quando eu passo para sete bilhões, eu tenho 21 bilhões de pratos de comida, outra complexidade produtiva. Eu não posso dizer que a sociedade que conseguia atender três bilhões de pratos de comida, o modelo de comunicação e administração, pode ser o mesmo 200 anos depois com a complexidade de 21 bilhões de pratos de comida. Não tem lógica isso. Então, se a gente coloca a questão demográfica, a gente vai perceber que o paradigma que a gente é obrigado a fazer revoluções administrativas de tempos em tempos, porque a nossa espécie ela vive o que a gente chama aqui de complexidade demográfica progressiva. Se não fizer a revolução administrativa, nós também vamos ter problemas de qualidade na oferta para atender a nova demanda. Então, a gente pode aplicar também de certa forma a ideia do Thomas Kuhn nessa questão, aí eu não estou falando de revoluções científicas, eu estou falando de revoluções civilizacionais que começam com a nova mídia, que é o que a gente está vivendo, e depois muda o modelo administrativo. Então, o que a gente tem que sacar, e aí é um recado para a galera dizer o seguinte, a gente está muito viciado nesses autores mimimi, você pega esses autores que estão aí no mercado, e aí você tem a experiência de falar sobre esses livros todos aqui, e o pessoal escuta, etc. Quando eu pego esses livros falando sobre o futuro, etc., você vê que os caras ignoram os pensadores do passado, o americano tem uma coisa seguinte, o mundo começa do dia que eu escrevi meu livro para frente, os caras não pegam os caras feras do passado, o Thomas Kuhn é um cara fundamental para fazer o diagnóstico, e aí a gente, não, não, isso não tem nada a ver, deixa eu pegar esse livrinho aqui que me dá um how to, o que eu tenho que fazer, o início, o meio e o fim, aí o cara fica ali nadando, aí sim, é o sapo na panela, ele fica nadando ali, achando que ele está realmente construindo alguma coisa interessante, e no final das contas, o que vai acontecer? Ele está perdendo competitividade, qual é, Gustavo, qual é o diferencial competitivo hoje de uma organização de uma pessoa? Adaptabilidade. Hã? Adaptabilidade. Adaptabilidade. Mas o que acontece? O cara tem que ter na mão um paradigma decente, se ele não tiver um paradigma decente, se ele não entender o que é o digital, que é o grande impulsionador das mudanças, se ele não conseguir projetar o que vai acontecer, as decisões que ele vai tomar são decisões de baixa competitividade. Quanto mais ele enxergar o macro cenário, e aí a gente tem aqui feito os trabalhos aqui, você tem me convidado, a gente tem feito esse esforço, fizemos a discussão aqui do Thomas Kuhn, depois fizemos a discussão sobre a cultura, depois do meu livro, se o cara pegar esses três episódios que você criou e assistir nessa sequência, ele vai ter já um paradigma totalmente novo. Ele vai falar, cara, olha só, e a gente está construindo isso há 20 anos, Gustavo, a gente já está trabalhando nisso há 20 anos, então, existe essa possibilidade, o cara dizer, ah não, nada disso, eu vou continuar aqui lendo e conversando com as pessoas que estão nos congressos que a gente está indo, todo mundo intoxicado, todo mundo dentro do mesmo paradigma, e todo mundo dizendo que não muda a sua filosofia, porque a filosofia dele é uma filosofia que o avô tinha, o pai tinha, e ele também vai ter, só que o mundo mudou e ele tem que mudar a filosofia dele, que é o que o Kuhn chama de paradigma. Depô, fantástica essa resposta, eu acho que épica, foi, eu estou até arrepiado aqui, muito bom, obrigado por isso, é muito legal. Depô, a gente pode falar sobre um assunto aqui que eu acho também, ele não, não sei se ele está relacionado com o livro, mas ele tem também esse, um aspecto filosófico que é uma reflexão sobre o quão especializado está ficando o mundo de hoje, a gente está se especializando cada vez mais as profissões, cada vez mais a pessoa é especialista naquele parafuso, micro parafuso da engrenagem do motor e ninguém está olhando para a carroceria, para o carro, para o motor. Essa super especialização que está sendo promovida em todos os cantos da nossa sociedade, tanto para as novas gerações, quanto para as, nas mídias sociais, livros, de dicas, de posts, três formas de ser bem sucedido na carreira, essas super especializações, elas não contribuem para a gente, para os seres humanos e até para os cientistas perderem a visão macro e perderem essa percepção dos paradigmas e das teorias inconsistentes que estão em nosso redor, que não cercam. Olha só, eu não acho que a tendência, a macro tendência para a frente é a especialização. O que eu poderia dizer é o que a gente vai viver aí para frente é o resgate de alguns conceitos que são os conceitos de eu estudo e trabalho em torno de um problema. Então eu tenho um problema, eu sou especialista num problema. E aí a característica de diferente de você dizer você é um apertador de parafuso, para, eu sou um especialista de problema, existe uma coisa aí muito grande, porque problemas tem, para resolver um problema você tem aspectos filosóficos, teóricos, metodológicos, operacionais e de medição do resultado, que aí volta para aspectos operacionais, metodológicos, teóricos ou filosóficos. Então a gente vai desenvolver, o que é interessante é que quando você é especialista de problema, você tem um estudo do que é um problema. Então você não vai, e os problemas meio que tem em algum momento ele se encontra. Todos os problemas se encontram. Por quê? Se você tem um problema e você resolve, você tem um cliente e esse cliente vai ter uma dificuldade. Essa dificuldade não é só sua com o cliente. O cliente vai resistir. Essa resistência não é só sua que você vai lidar. você vai apresentar para o cliente determinada solução e aquela solução de repente não vai ser a mais adequada num primeiro momento o que os outros também. Então o que você vai trocar com as outras pessoas é uma espécie de filosofia dos problemas. Quando a gente vive revoluções civilizacionais como a gente está vivendo agora e a gente está vivendo essa primeira fase que é a fase do surgimento até a consolidação ela vai ser mais rápida mas essa é a primeira etapa depois tem consolidação até a obsolescência e aí depois vem uma nova revolução midiática civilizacional e começa tudo de novo. Então eu vejo esses ciclos. Então nessa primeira fase a gente tem um passivo de problemas para resolver que não eram possíveis serem resolvidos no modelo anterior e é isso que é a demanda hoje resolver os velhos problemas de nova maneira através da uberização. Então você vai se especializando nos problemas que é bem diferente de se especializar numa atividade porque o problema é como se você estivesse cavando um poço então tem 50 caras cavando poços artesanais mas o problema o rio embaixo é o mesmo são problemas humanos então tem vários momentos que você troca com as outras pessoas como é que eu lido melhor com os problemas como é que eu lido com as pessoas como é que eu monetizo os problemas como é que eu transformo o que eu estou chamando de problema etc e tal então isso vai juntando as pessoas em torno do que eu estou chamando aí de filosofia dos problemas essa é a grande demanda então eu não vejo como macro tendência a especialização em atividades eu vejo como macro tendência a especialização em problemas e os problemas eles não são a pessoa ela não é colocada ela precisa de uma visão mais filosófica e não se fechando como as pessoas imaginam eu acho que a gente está vivendo aí como é característica desse momento um renascimento a gente está vivendo um ciclo de renascimento em que a gente consegue trocar horizontalmente cada vez mais pessoas trocando e isso vai fazer com que a gente consiga lidar melhor com o passivo a gente tem um passivo gigantesco hoje de problemas que não puderam ser resolvidos porque não tinha ferramenta agora tem tem mídia nova modelo de administração novo depois eu eu não sei se eu te guiei bem aí durante a nossa conversa para a gente abordar os principais porque a gente fez um script aqui não é script mas essas perguntas aqui e eu não segui nenhuma delas praticamente o que você acha como é que está até agora você acha que a gente precisa abordar algum outro assunto não, acho que a gente podia voltar ao livro para falar da questão da tem duas coisas que eu acho importantes no livro é é a questão que ele diz que o novo paradigma vem de fora do sistema e que geralmente as pessoas que estão no status quo do velho paradigma precisam morrer para poder criar o novo o novo ambiente e isso explica muito a situação das empresas hoje você tem um tempinho a mais para a gente falar sobre isso posso pode ser que toque aqui a campainha porque vai ter uma entrega aqui que eu pedi para chegar depois das 11 aí se for o caso a gente dá uma paradinha de nada eu vou lá e volto tá bom tá bom então pode prosseguir então vai lá não então o que eu acho que está em relação a isso que você está perguntando é eu acho que a gente tem duas coisas importantes aqui no livro o o Thomas Kuhn diz o seguinte que o paradigma novo não vem de dentro geralmente vem de fora porque as pessoas estão viciadas intoxicadas isso vale para as organizações tradicionais né no paradigma anterior então elas têm um compromisso elas vivem tem até aquele filme eu acho que é o Grande Aposta que também fala um pouco dessa de um paradigma que as pessoas tinham em relação ao mercado imobiliário americano que aquilo era uma segurança só e um grupo pequeno percebeu que aquilo ia quebrar então você vê que então nesse filme o Grande Aposta tem no Netflix o pessoal não viu é o o o paradigma que tinha é o mercado imobiliário é sustentável e os caras percebem que não é então aquilo existiu uma máxima e os caras apostam contra o mercado e ganham dinheiro em cima disso né então o que que ele diz o Thomas Kuhn ele diz as pessoas que vivem e aí tem uma frase nesse filme que diz isso se você vive do paradigma se você sobrevive desse paradigma não fala assim eu estou interpretando se você sobrevive do paradigma que está obsoleto você vai defender ele ninguém luta a frase é mais ou menos isso ninguém luta contra ideias que pagam seu salário é mais ou menos isso né e aí tá bem beleza do outro lado do outro lado ele diz assim é os paradigmas né a novidade do paradigma vem de fora o Einstein veio de fora da física ele era um um outsider o Darwin veio de fora da academia então quando as pessoas procuram assim ah eu estou querendo e tal entender o mundo digital e é por isso que de repente quando o cara vem aqui no resumo cast e ele ouve o Nepomuceno que você me deu oportunidade o cara fala pô mas que é esse Nepomuceno porque eu não estou na mídia tradicional eu não estou na Globo News dando lá meu pitaco eu não estou dando entrevista já dei na época o negócio né fui por exemplo o top entrevistado de 2015 e nunca mais me entrevistaram depois de 2015 porque eu disse que ia acabar o gerente a galera falou pô todo mundo gostou mas não é bom chamar o Nepomuceno que ele está dizendo que vai acabar o gerente e o gerente é o nosso principal assinante estou imaginando uma coisa desse tipo né então esses outsiders essas pessoas que é uma coisa muito comum na internet hoje né as pessoas estão recebendo ideias vindo de fora questionando o status quo é por isso que faz sucesso o ResumoCast né é por isso que aqui eu tive bastante adesão na minha comunidade depois de falar no ResumoCast por quê? porque vem de fora e não é o Nepo que está vindo de fora eu estou trazendo a escola canadense que vem de fora ela não é mainstream hoje mainstream hoje é a escola americana eu estou trazendo os canadenses para ajudar e estou trazendo aqui o Thomas Com para ajudar coisa que as pessoas não estão trazendo então são coisas que vêm de fora para ajudar o pessoal a olhar para o novo paradigma e o que ele diz que eu acho que é meio macabro mas é um troço assim que talvez se o Thomas Com tiver certo que ele diz o seguinte que pessoas que vivem daquele paradigma eu não sei se a gente pode aplicar isso ao mercado precisam morrer para que novas empresas aí no caso né transferindo aconteçam e que essas pessoas não conseguem migrar elas não conseguem abandonar e o detalhe que a gente está vivendo hoje Gustavo é o seguinte a mudança é muito rápida e muito disruptiva coisa que em outras revoluções midiáticas não foi assim do surgimento da prensa 1450 até as revoluções liberais que terminaram com a monarquia absolutista na Europa foram 350 anos você bota aí seis ou sete gerações nós estamos vivendo isso numa geração só em que você tem a convivência entre a TV Globo o Netflix e o Youtube então são a TV Globo é o é a é o analógico o Netflix é a TV Globo digitalizada e o Youtube é a uberização de tudo do Netflix e da TV Globo então a gente está vivendo isso em um período curtíssimo então eu entendo a dificuldade das pessoas mas isso é uma boa desculpa mas tá bom é uma desculpa legal mas isso não gera competitividade desculpa não gera competitividade o que gera competitividade é superar os desafios de cada época e as pessoas não estão conseguindo superar por quê porque não conseguem sair do paradigma e a gente tá conversando aqui com obviamente com empreendedores a gente tá falando pro lado do business do negócio mas você diria que pra aquele ser humano normal nem conhece nem sabe pronunciar a palavra empreendedor ele tá vivendo no melhor momento da história pra se viver nessa nave você diz que a gente tá e amando nada o ser humano normal ele tá no melhor momento da nossa história aí depende do ser humano Gustavo para os inquietos os inquietos são que nem pinto no lixo cara que guarda novidade o cara que gosta de mudança o cara que vai pra praia que ninguém faz pô vou pra praia que ninguém vai e tem aquele cara que só vai pra praia depois que tiver barraquinha guarda-vida lugar pra estacionar enquanto não tiver tudo isso o cara não quer ir então pra esse cara que gosta de ir pra praia com toda a infraestrutura o mundo não tá legal não mas eu imagino que a nossa espécie ela desenvolve assim cérebros isso vem assim sei lá uma coisa diria que é uma coisa que vem na placa mãe nós temos nós temos uma cota de cérebros inquietas que são pessoas que gostam de desafios essas pessoas que vão ajudar a sociedade a lidar com esse mundo disruptivo são esses caras inquietos que estão fazendo as startups são os inquietos que estão ouvindo esse programa porque pô pensa bem Gustavo quem que vai ouvir um programa um podcast o cara pode ficar lá lendo o valor lendo a exame ficar no mainstream porque que o cara tá ouvindo o resumo cast tem depoimentos aqui de pessoas que vieram que ouvem o resumo cast que o cara anda de bicicleta e ouve o resumo cast todo dia ou seja ele quer ouvir livros semanalmente esse cara é inquieto o teu cliente o cliente do resumo cast é inquieto porque esse cara não tá satisfeito ele quer entender porque ele poderia ficar naquela assim não, não, não tudo bem não, não, não deixa aqui deixa quieto deixa quieto não é a galera da inquietude então para os inquietos esse mundo aí é bacana porque tem mil oportunidades aparecendo para os quietos esse mundo é um veneno e eles estão sofrendo mais então cabe aos inquietos dominar o que tá acontecendo apresentar alternativas para ajudar os quietos nessa passagem que vai ser uma passagem está sendo uma passagem interessante mas dolorosa para uns e prazerosa para outros legal maravilha né pô eu só tô vendo aqui nas minhas anotações que a gente não falou sobre mas de certa forma acabou cobrindo mas não falou as palavras sobre o pensamento produtivo e o dedutivo mas a gente falou a gente falou dos conceitos não a gente fala depois você usa se quiser o Thomas Kuhn em relação a indução e a dedução o Thomas Kuhn ele quebra esse essa briguinha de Vasco e Flamengo porque o que ele diz indução galera o que que é indução indução é dos fatos para as teorias o que eu brinco aqui com o pessoal é o seguinte indução é o cara da polícia militar que chega num bar tem uma câmera uma câmera de vídeo o cara deu uma facada no outro foi filmado todo mundo viu pregueu o cara chegou a polícia militar indução não precisa saber quem foi quem não foi fazer pesquisa fazer estudo analisar o cara matou todo mundo sabe que foi ele polícia militar a polícia civil chega lá para dar uma só um preencher protocolo isso é indução é dos fatos para a teoria esse cara matou por quê? porque é isso por causa de